Mas se você quisesse morar na minha palhoça Lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça A beira de um riachão e a noite tem violão, uma roseira Cobre a banda da varanda e ao romper da madrugada Vem a passarada, abençoar nossa união Tem um cavalo que eu comprei em Pernambuco e não estranha a pista Tem jornal lá, tem revista, uma Kodak Para tirar nossa fotografia, vai ter retrato todo dia Um papagaio que eu mandei vir do Pará Um aparelho de rádio batata e um violão que desacata Meu Deus do céu, que bom seria se você quisesse morar Na minha palhoça, lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça A beira do riachão e a noite tem violão e tem também uma roseira E cobre a banda da varanda e ao romper da madrugada Vem a passarada, abençoar nossa união Tem um pomar que é uma teta e é uma beleza, é mesmo uma gracinha A criação lá tem galinha, um roxinol que nos acorda ao amanhecer Isto é verdade, pode escrever A patativa quando canta, faz chorar Há uma fonte na encosta do monte A cantar, chuá, chuá, meu Deus do céu Ih, mas se você quisesse morar na minha palhoça Lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça A beira do riachão e a noite tem violão e tem também uma roseira E cobre a banda da varanda e ao romper da madrugada Vem a passarada, abençoar nossa união A beira do riachão e a noite tem também uma luz A beira do riachão e a noite tem também um roxinol